O período em que vivemos reforça a importância dos cuidados com a saúde e também nos desafia a pensar em novas alternativas de empreender. A agroindustrialização em Cândido Godói tem atendido a ambos os desafios. Consumidores encontram nos produtos locais segurança e qualidade, como poderemos comprovar através deste vídeo. Os produtores, por sua vez, uma forma de agregação de valor e geração de renda. A família Schneider é uma destas empreendedoras. História bem conhecida e reconhecida pela Emater. A família Schneider foi pioneira em Cândido Godói em trabalhos de agroindústria. Inicialmente, o Sr. Romeu Schneider e sua esposa, Inidolores Schneider, instalaram a agroindústria de doces e salgados, de farinaços, e tiveram muito sucesso nesse empreendimento, graças ao acompanhamento permanente, desde a instalação até a presente data, do escritório municipal da Emater. O Sr. Romeu, desde sempre, incentivou suas filhas, Ivete e Ivanda, a permanecerem na propriedade rural e continuarem a sucessão familiar da sua propriedade. Tanto a Ivete como a Ivanda acabaram casando e, assim, os dois gêmeos hoje também fazem parte da mão de obra diária nessas propriedades. O meu nome é Ivanda Schneider, eu sou moradora aqui da linha São João, interior de Cândido Godói. Sou filha de Romeu Schneider e Inidolores Schneider. Os meus pais sempre moraram na agricultura, a nossa família inteira sempre morou na agricultura. O meu esposo, então, é o Laércio Dilman. A gente tem duas filhas, a Rafaela e a Liz e a Bianca Luísa. E muito pensando no futuro das meninas, a gente resolveu investir na nossa atividade no meio rural. O meu esposo tinha um emprego fixo, onde tinha uma renda razoavelmente boa, mas a gente viu uma alternativa que a gente achou viável e sentimos que nosso município não tinha esse empreendimento, não tinha toda a mercadoria feita de embutidos, que a transformação da carne estava vindo de fora. E, tanto ele quanto eu, sentamos e conversamos e resolvemos tentar na agricultura uma nova fonte de renda para a nossa família, para também se manter na atividade rural. Os meus pais já têm uma agroindústria de doces e salgados já há bastante tempo, sempre trabalhando dentro das normas. A gente aprendeu bastante com eles. A Ivanda e o Laércio vão nos mostrar como funciona o dia a dia na agroindústria. Se você tiver que tomar um banho, alguma coisa assim, é feito na parte do vestuário, é usado a roupa adequada para a parte de produção e segue para a parte da linha de produção. Aqui é a entrada de carne, recebimento da matéria-prima, carcaça, carne desossada, aí ela entra para a parte de produção. A produção, a higienização particular de cada funcionário, daí entra, lava as botas, higieniza as mãos, usando sabão líquido, neutro, e logo após, álcool gel. O funcionário, depois de vida alimentar, recebe a carne por essa porta, é soltada na acrografia, e a partir da linha é dado um processo de desossa, selecionado a carne, e daí se tiver que fazer um corte na carne, é processado, e a partir de ali é molido a carne que vai para os defumados, é molido a carne, é preada, e logo após ela vai a acrografia de novo para descansar. Então ela fica em torno de 12 a 15 horas, descansando até a fase de incutivão. Aqui é a parte de alimentação, onde é pesada, para cada tipo de massa, salsuchão, sal, lã, linguiça, aí é tudo preparado aqui dentro. Daí, a partir dali, ele sai pronto, passa a palhinha, e bota pré-temperado a carne. Desistindo, a cada ponto pronto, a parte de congelados, entra para cá, sendo carne, a mesma parte refrigerada até, carne, salsuchão, mas desse tipo de coisa aí, entra tudo por essa porta aqui, para se armazenar no ventilador. Após a linguiça, o salame, o peico, tudo, tivesse a tempo de descanso, esse tido, então ele é transferido para cá, para essa sala de defumação, onde ele fica o tempo que ele precisa para a parte de defumação. Sala antifumeiro, onde a fumaça que sai é retirada pelo exaustor, então, respeitando o fluxo de cada produto, que não pode retornar à área de produção, o salame, a linguiça defumada, a hora que estiver pronto, ela vem para cá, e é alojada na sala de cura. E é a sala onde é preparada a etiqueta, ligada ao produto, sendo confeccionada a data de validade e a data de fabricação, e também junto à sala de congelamento. Então, só se chama, fica com o carro armazenado aqui, daí a partir daqui, desse processo feito aqui, ela sai para a expedição, onde ela é pesada, separada em caixas. E o só se chama, é armazenado em ambiente refrigerado, para manter a temperatura ideal. E a partir dali, ele sai para o carro armazenado. A vocação deste pequeno município do Noroeste Gaúcho para a agroindústria, também é aliada à responsabilidade de produzir da forma mais segura e ética possível. Nesse sentido, acompanhamos horticultores, fruticultores, produtores de alimentos básicos, grãos, criações. Atendemos também a nove agroindústrias do nosso município, agroindústrias essas legalizadas, que compõem 20 famílias de agricultores familiares. Pela importância que essas famílias têm na transformação da nossa produção básica. Essas famílias transformam a produção produzida nas suas propriedades e fornecem a produção transformada para a população urbana. Essas famílias são portadoras de boas práticas de fabricação, trabalham com muita higiene na produção, têm uma boa apresentação dos seus produtos, usam água potável na sua transformação e possibilitam uma boa comercialização desses produtos. Fazendo bastante a transparência da nossa produção para mostrar a qualidade, a higiene do local, a gente criou um janelão onde o cliente chega, é atendido no escritório e automaticamente ele tem a visão do que está sendo produzido na área de produção dentro da agroindústria. Então, às vezes, gera uma curiosidade do cliente, como é feito isso, como é feito aquilo. Então, se ele quiser acompanhar o processo de produção, fica só do lado de fora, ficando restrito à entrada de pessoas na agroindústria. Estas famílias recebem assessoramento por meio do Programa Estadual da Agroindústria Familiar da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, executado pela EMATER. a gente já está na vela de fora. Agradeço a Paulina e Desenvolvimento Rural. Obrigado.